E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai bater um papo sobre corpo, que é uma coisa que eu sei que muitas garotas têm vergonha do próprio corpo, não conseguem se aceitar da maneira que elas são, aceitar o próprio corpo, e eu entendo isso muito bem porque eu passei muito por isso, passo até hoje, gente, eu acho que é muito normal a gente não gostar do nosso próprio corpo, a gente não aceitar nosso corpo, a gente querer mudar e a gente nunca achar que a gente tá bonita o suficiente, sabe? Eu acho que sempre a gente vai colocar algum defeito, não tem jeito, e achar que aquela garota da escola é mais bonita que a gente, que ela tem o corpo perfeito, que ela é incrível, que a gente queria muito ser que nem ela e a gente não consegue. Então eu vou bater um papo com vocês hoje sobre isso, com todas as minhas experiências, como que eu sempre agir com isso, espero que eu possa ajudar você com esse vídeo que também tem vergonha do seu corpo. Gente, eu na escola, eu morria de vergonha no meu corpo, assim, muita, muita vergonha. Tem até um vídeo que eu já fiz aqui no canal, deixo o link aqui no box de informações pra vocês, que é um vídeo que chama Não Fico Pelada na Frente do Ginecologista, porque até hoje eu morro de vergonha de ficar pelada na frente do ginecologista. Eu sei, é ridículo, é um absurdo, o cara é um profissional, é um médico, ele vê milhões de mulheres peladas na frente dele de todas as formas, mas até hoje eu tenho vergonha. E na época da escola, então, gente, mais ainda. Morria de vergonha no meu corpo. Porque eu sempre via aquelas minhas da escola que eram as populares, né, que eu nunca fui popular, já falei isso pra vocês em vários vídeos, do quanto eu sofri bullying, de tudo que eu já passei. Tem vários vídeos desse estilo aqui no canal. Eu nunca fui a garota popular, a garota que os meninos olhavam e falavam nossa, que menina gata, que menina gostosa, tipo, quero essa menina pra mim e tal. Eu nunca fui esse tipo de menina. Então eu olhava aquelas meninas da escola que tinham aqueles peitão, bundão, ou então aquelas minhas magrinhas, sabe, tipo, modelete. Eu falava, meu, como eu queria ser essas meninas. Eu sofria muito com isso, gente, muito, porque eu nunca ia ser elas. Primeiro porque cada um é de um jeito. Cada um tem uma forma, cada um tem um corpo, cada um tem uma genética. Nunca você vai ser igual a outra pessoa, isso não existe. Não tem como. E segundo porque aquilo me frustrava mais, sabe. Então, de repente, se eu queria, sei lá, fazer uma dieta pra emagrecer, eu não conseguia porque eu ficava tão mal de ver aquelas meninas maravilhosas, e eu não sendo, que aquilo me deixava mal. E eu acabava comendo mais, e eu acabava não fazendo exercício, não fazendo atividade física, e só piorava. Um tempo eu fui crescendo, fui amadurecendo, e eu fui vendo que não adianta você tentar ser o que você não é, sabe. Claro que você pode, sim, melhorar. A gente sempre pode melhorar e evoluir. A vida tá aí pra isso. Pra gente melhorar, pra gente evoluir, pra gente correr atrás do prejuízo, e pra gente se aceitar mais e se amar mais. Mas vai chegar um momento na vida que você vai se olhar no espelho e você vai falar Essa sou eu. E eu tenho que me aceitar da maneira que eu sou. Com os meus quilinhos a mais, ou sendo magra demais, ou com muito peito, ou com pouco peito, ou com muita bunda, com pouca bunda. A gente tem que se aceitar da maneira que a gente é. Senão a gente vai passar uma vida infeliz, uma vida tentando ser algo que a gente nunca vai ser. Uma vida de frustrações. E isso é muito ruim. É a pior coisa, eu acho, que existe na vida. É você passar uma vida sofrendo, querendo ser uma coisa que você não é. Não se aceitando, não se amando. Eu entendo você que tá passando por isso, porque isso sempre foi um problema na minha vida. Meu corpo sempre foi um problema pra mim. De me olhar no espelho e morrer de vergonha. Ou de tá com um boy, assim, e não querer que ele visse meu corpo, esconder meu corpo. Com o tempo, gente, a gente vai percebendo também que tudo isso passa, sabe. Aquela menina da escola que hoje você acha linda, gostosa, maravilhosa, perfeita, daqui uns anos ela não vai mais ser assim. Porque todo mundo envelhece. Todo mundo envelhece. O tempo passa pra todo mundo. O tempo a gente vai tendo rugas, as gordurinhas aumentam, tudo cai, gente. Peito cai, bunda cai, tudo cai no rolê. Então uma coisa que a gente tem que se conscientizar é que o corpo, ele é uma casca. A aparência é uma casca. É só o que a gente é por fora. Mas não é o que a gente é por dentro. E o que vale é o que a gente é por dentro. É a nossa personalidade, a nossa essência. O que a gente tem dentro do nosso coração. As coisas boas que a gente faz na vida. Isso que vai ficar. Quando a gente morre o corpo não apodrece? Apodrece, gente. Porque é uma casca, é material. A beleza é uma coisa que vem de dentro pra fora. Então na época de escola que eu só ficava olhando pras meninas que eram perfeitas e que eu não me achava perfeita que nem elas. Essa angústia que eu tinha dentro de mim com o meu corpo de estar sempre cobrindo o meu corpo, de não querer mostrar meu corpo pra ninguém. De não me aceitar da maneira que eu era. Que passava pros outros. E as pessoas conseguiam ver que eu não era feliz daquela maneira. Que eu não me aceitava, que eu não me amava. E eu sei que parece louco, gente. Mas passa. Quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você se olha no espelho e fala tá legal, tá bacana, eu sou linda da maneira que eu sou, as pessoas também vão te achar linda. Porque elas vão olhar pra você e vão falar hum, essa menina tem alguma coisa diferente. Ela tem uma luz própria, tem algo de bonito nela. Não sei eu explicar o que que é. Mas tem algo nela que me chama atenção. Porque você tá bem, você tá feliz. E você vai passar isso pras pessoas. Coisa que eu sempre falo, ninguém é feio e ninguém é bonito. A gente tem como esconder, sim, algumas imperfeições que a gente não gosta. Então tem sim como você esconder e você realçar aquilo que você tem de mais bonito. Isso é o mais importante. Então se você tem um olho bonito, realça esse olho. Passa máscara de cílios, passa um lápis. Deixa esse olho bem destacado. Se você tem um sorriso bonito, uma boca bonita, passa aquele batonzão, destaca a sua boca. Ou se você tem um cabelo bonito, cuida do seu cabelo, sabe? Todo mundo tem algo de bonito, gente. Não existe uma pessoa 100% feia e nenhuma pessoa 100% bonita. Isso não existe. O que importa é você descobrir quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos e saber lidar com eles. Isso é o mais importante. Mas uma coisa eu posso garantir pra vocês. Todo mundo acha que tem uma gordurinha que é a mais, que tem alguma coisa que não tá bacana. Todo mundo se olha no espelho e vê alguma coisa que gostaria de mudar. Isso é normal, isso é ser humano. O importante de tudo é você ser amado da maneira que você é. É você entender que você é essa pessoa. Você nasceu essa pessoa. Você pode sim se cuidar pra ficar mais bonita, pra mudar uma coisinha ou outra ali. Mas o mais importante é que se você não se aceitar, você pode mudar mil coisas, você pode fazer mil dietas, você pode malhar que nem louca, você pode fazer até cirurgias plásticas, que você nunca vai achar que você tá bem. Porque você vai sempre se olhar e falar tem algo aí que não tá rolando. Então se ame, gente. Se aceite da maneira que você é. E eu vou dar um exercício pra vocês fazerem agora. Eu quero que todo mundo que tá assistindo esse vídeo, assim que terminar o vídeo, para por cinco minutinhos na frente de um espelho. Pega um espelho que você tem de corpo todo, da sua casa, onde você estiver no armário, enfim. Para cinco minutos na frente do espelho, se olha inteira, mas não olha os defeitos, que a nossa mania é. Olhar no espelho e olhar, nossa, olha minha barriga, olha meu cabelo, olha não sei o que. Não. Para na frente do espelho e só procura qualidades em você. Dessa vez eu vou achar as qualidades. E se olha por inteira, com certeza você vai reparar que você tem um olho bonito, uma boca bonita, uma perna bonita, um peitão bonito, né gente? Por que não? Enfim, alguma coisa de bonito você vai achar em você. Então se olha agora no espelho, encontre as suas qualidades. Deixe os defeitos de lado, gente. Vamos ser felizes da maneira que a gente é. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado você que tá passando por esse momento de medo, de não se aceitar, não aceitar o próprio corpo, porque é normal, gente, é natural. A gente tem que buscar um equilíbrio e a gente tem que buscar se amar acima de tudo, porque só assim alguém vai conseguir amar a gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, é só apertar o joinha aqui embaixo. Comenta aqui embaixo quais são as suas maiores inseguranças, o que você tem mais medo, o que você gostaria de mudar em você. Vamos continuar esse bate-papo aqui nos comentários. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão aqui no box de informações. Então, clica aqui no box que vocês vão ter acesso a todas elas. Então é isso, galera. Beijos rosos, se amem muito e até daqui a pouco. Tchau!